O pai foi preso, suspeito de estuprar a própria filha e enteada na zona sul da nossa capital de Terezinha. Jesus amado! É o fim, amigo, é o fim do mundo. Tony Silva tem mais detalhes aqui na tela do Rota do Dia. Quem espalha pra geral é o meu amigo Rafael. Vai, Fafá! Um homem que não teve a identidade revelada foi preso na manhã desta sexta-feira em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo Judiciário Piauiense sob a acusação de estupro de vulnerável contra a própria filha e uma enteada. Durante as investigações ficou comprovado que o acusado teria abusado da própria filha dos 6 aos 13 anos de idade e também da enteada. O mandado foi cumprido na zona sul da capital. O preso foi trazido aqui para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, de onde ficará aguardando a decisão da Justiça. Nós tentamos conversar com a delegada titular da DPCA, mas sem sucesso, pois a mesma encontrava-se ainda em processo de oitivas. Após todo o procedimento, o preso deverá ser encaminhado a uma unidade prisional e aguardará as próximas decisões da Justiça. Rapaz, cadeia é pouco para um ser humano igual a esse aí, que atenta contra a enteada e contra a própria filha. Mas, infelizmente, gente, o que está acontecendo hoje, nós já ouvíamos falar disso há 30, 40 anos atrás, é o fim dos tempos. É o pai que não respeita a própria filha, age dessa forma que o Tony Silva reportou para a gente agora há pouco. Vai preso e ainda chega lá, é cheio de direitos. Eu fico triste com essa realidade que a gente vive no Brasil, que pessoas que cometem crimes, que provam. E mesmo assim, ainda tem artigos no nosso Código Penal que, de uma certa forma, beneficiam esse tipo de gente. Estou mentindo, né, né, Zão? É desse jeito, dessa forma e dessa maneira.